O objetivo foi criar uma pausa na vida atribulada da cidade. Usamos tricô porque é rápido, colorido e fofo. É uma intervenção urbana para dar cor à cidade. Preenchendo as falhas da calçada portuguesa. Junta o simbolismo da calçada com o lado orgânico do tricô. Nosso ateliê é a nossa casa. Eu faço tricô em todo o lado, ajuda a passar o tempo. Mas não foi fácil começar. Depois tomou completamente conta da cidade, tornando-se viral nas redes sociais. Foi surreal. Um dia somos desconhecidos, o outro estamos por toda a internet. Sem querer, criámos algo único que as pessoas gostam. Estamos a transformar a cidade a nível físico, social e emocional. Mais do que um statement, é a nossa forma de expressão. E aí O que é? Obrigado.